Ante o poder do amor Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, Mas ninguém constrói a paz sem amor. Muitos falarão de esforço corretivo perante os erros do mundo. Não lhes desconsiderarás as razões, quando justas. Todavia, precedendo quaisquer medidas de coerção, referir-teás ao amor que restaura. Muitos apontarão os perigos resultantes das deficiências do próximo. Não lhes desrespeitarás a argumentação, quando sincera, Mas antes de tudo providenciarás a obtenção de remédio que as reduza. Amas sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, Lembra-te do Cristo. O Senhor sabia que o mundo de seu tempo Estava repleto de espíritos endividados perante a lei, Que Ele não poderia invalidar os arestos da justiça Para o reajustamento dos culpados. Compreendia que as criaturas, hipnotizadas pelo vício, Não lhe dariam atenção, Que deveria contar com a hostilidade daqueles mesmos A quem se propunha beneficiar, E permanecia convicto de que O extremo sacrifício lhe seria O coroamento da obra. Entretanto, Consubstanciando em si mesmo O infinito amor que Deus consagra A humanidade Veio ao mundo Mesmo assim Assim seja